É notícia em dois minutos. Os trabalhadores que deveriam receber o abono salarial de 2020 a partir do segundo semestre só terão acesso ao dinheiro em 2022, de acordo com a recomendação da Controladoria Geral da União. O Codefat, Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, aprovou resolução que muda o calendário de pagamento do PIS e do PASEP. Nos últimos anos, o benefício trabalhista começava a ser pago no segundo semestre de cada ano e terminava de ser pago no primeiro semestre do ano seguinte, obedecendo ao mês de nascimento do trabalhador, no caso do PIS, ou o dígito final da inscrição do servidor público, no caso do PASEP. Agora o pagamento só começará no primeiro semestre do exercício fiscal seguinte. O Codefat também decidiu que a partir de 2022 o abono será pago sempre no primeiro semestre de cada ano. As datas de pagamento só serão divulgadas no início do próximo ano, quando a base de dados enviada pelos empregadores a partir de outubro de 2021 terminar de ser processada e a lista de beneficiários for concluída. A autorização para pesquisa clínica com soro hiperimune anti-Sascov-2, desenvolvido pelo Instituto Butantan contra a Covid-19, foi concedida nesta quarta-feira, dia 24, pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Com isso, o Instituto tem autorização para fazer o teste do soro em humanos. Até o momento, o soro foi testado somente em animais. O teste em humanos é uma etapa-chave para que o Butantan possa avançar no desenvolvimento do medicamento e, posteriormente, solicitar-se o registro à Anvisa, condição necessária para que ele seja usado no mercado. A Agência em Braço Farmacêutico da Johnson & Johnson requisitou o uso emergencial da vacina que desenvolveu contra a Covid-19. A Anvisa recebeu o pedido da empresa americana nesta quarta-feira, dia 24. O governo brasileiro manifestou a intenção de comprar 38 milhões de doses da vacina da Janssen. A entrega deve ser feita no final do ano. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. É notícia em dois minutos.